O minigame de hoje é esconde-esconde, mas com brawlers diferentes. O caçador vai ser o Ash, e quem vai ser caçado vai ser a Bonnie. E a Bonnie vai ficar na sua segunda forma, e ela vai ter que utilizar esse acessório para pelo menos ter uma oportunidade de escapar do Ash. E vocês vão entender bem melhor na prática. Mas não se esqueça de usar o código SKY na loja. Obrigado a todo mundo que participou do minigame, vocês são muito fofos. Enfim, eu vou deixar a câmera focada no Ash, e esse minigame é muito divertido. Eu tenho certeza que vocês e seus amigos vão dar umas boas risadas. E vocês vão entender bem melhor agora na primeira partida aqui. Mas só vou mostrar o mapa aqui para vocês. Eu criei esse mapa desse jeito, meio que um labirinto. Mas vocês podem criar o mapa da forma que vocês quiserem. Isso aqui não importa tanto. Vocês podem criar um mapa sem moita, ou algumas partes sem moita, ou com moita. Tanto faz, mano. Mas é com vocês. Assim, beleza? Enfim, agora eu vou deixar a câmera focada em mim. Eu estava esperando um pouco. Eu estava esperando todo mundo, né? Se transformar... Todo mundo utilizar a super. E eu falava se transformar. Enfim, agora eu vou começar a narrar todas as partidas. E simbora. Então vamos lá. O skin já está aqui, ó. No meio de campo, pro grana das bones. O Boruto está do lado dele. Será, será, será? Uma bone já pulou. Desviou. Ó, caraca. É o bruxo, mano. É o Ronaldinho Gaúzio. Desviou de todos os ataques dos skins. E conseguiu escapar perfeitamente. Ó, a bone... Nossa, mano. O skin está muito vesco. Está muito vesco. A bone quase conseguiu escapar. Mas quase mesmo usou o acessório. Infelizmente, eu consegui pegar ali, ó. E tinha uma bone ali, ó. Bem no cantinho. Safadinha. Enfim, ó. Está de boa. Agora todas as bones estavam ali. Uma utilizou a super. Estava ali no outro mapinha. E o Boruto já foi de vapo. Só foi uma lapada seca. Enfim. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer. Não pode utilizar a super do Ash. Porque aí o Ash fica muito ao pé, mano. Aí o minigame acaba em menos de 30 segundos. Mas está de boa. Olha, as bones aí. Está... Corre de um para o lado e para o outro. Ainda o skin está procurando a galera. Não está achando ninguém. Todas as bones ali, ó. Está nos cantinhos. Se protegendo. Está tranquilo, as manos. Está tranquilo. Está de boa. E uma bone apareceu ali, ó. Quase. Quase. Ela tem três bones ali escondidas. Tem duas ali. E o skin não está achando ninguém. Cara, é um caçador horrível. Não está achando ninguém. Achou uma. Achou duas. Não conseguiu pegar nenhuma. Habilidade incrível. A dead ball acertou um. Vai um. Vai um. Vai um. Travou. Matou dois. Matou três. Matou. Só faltou dois. Só faltou dois. Vamos ver quem vai ganhar. Quem ganhou a primeira partida foi a Oni. Parabéns, Oni. E começando mais emoções. Agora vamos ver o novo caçador. E vamos ver se vai ser melhor que o Skins. E está começando. Já entrou em campo. E agora vamos ver qual bone vai ganhar essa partida aqui. E está de boa. Tem uma bone ali bem escondida. Quase. Nossa. Usou o acessório. Mas a Oni conseguiu pegar de jeitinho. E a Oni já eliminou um. Agora só falta mais oito bones em campo. Aí todos ali estão tranquilos. Está de boa. O Skins pulou. Isso que deu um. Usou o acessório errado. E o Skins já era. Mas dois já foi. Agora só tem seis bones no meio do mapa. E uma bone já usou. O acessório perfeitamente conseguiu escapar. Nossa. Deu um gibrinho ali. Ó. Certinho. Parabéns. Jogou muito aquela bone. E aí está de boa. Tem uma bone. Utilizou outra super. Outra ali. Eita. Ó. O Matheus. Ó. O Matheus está jogando bem. O Matheus está jogando muito bem. O Matheus eu consegui desviar. Ó. Eu sou o Trader Sport. Só para enganar. Só para provocar. Eu sou daquela profogatinha assim no Ash. Está de boa. Todos ali. Está encolhidinha. Mandando deslike aí. Ó. Ó. Os caras. Os caras. Os caras é bravos. Enfim. Ó. Está olhando o Jogu. Ai. Meu Deus. Está mandando deslike. E ainda está. Mandando deslike. Só está naquela profogatinha. Já os dois. Os dois já eram. Mandou deslike. Já foi para a Vala. Já foi para o Vasco. E o Matheus. Já estava escondido ali no cantinho. Tadinho do Matheus. Enfim. Só falta dois. Só falta dois. Só falta o Boruto. E o Jogu. Nossa. Velho. E quem ganhou a segunda partida. Foi o Boruto. E agora. Mais foges e emoções. E começando a última partida aqui. Mas agora. É emoção. É emoção. Vamos ver quem vai ganhar a última partida. Desse vídeo aqui. Já dois mano. Dois já indo para a Vala. Usou a Super né. Porque eu falei né. Usar a Super é muito apelou. Mas usou a Super sem querer. E ali ó. Ficou no cantinho. Respeitou as regras. Parabéns Boruto mano. Obrigado por respeitar. Tá. Enfim. O Boruto já eliminou dois. Pegou aquela bone. Quase aquela bone. Conseguiu escapar. Agora só tem cinco bones na partida. E o. Nossa caraca. O Boruto tá jogando muito bem. Tá bem. Sássio de Ashe. E tá de boa. Ele não usou. Ele não pegou a engrenagem velocidade. Então isso pode atrapalhar bastante ele. Sendo que algumas bones tá com uma. Né. Tá com a engrenagem velocidade. E outras não. Mas tá de boa. Então agora tem cinco bones. E o mapa é um pouquinho complicado. Então é bem difícil para o caçador. E a bone. Conseguiu pular. Desviou. Nossa. Quase que o Matheus conseguiu dar aquele gibinho. Conseguiu desviar de todos os ataques do Ashe. Foi por pouco. Mas quase né. E eu tava dando uma provocadinha ali. Junto com o Juan. Nossa. Foi pra cima com tudo. E ela conseguiu escapar. Nossa. Isso aí foi jogo. Caraca. Jogada incrível. Pô. Parabéns. Aquela jogada ali da bone. Foi sensacional. Cara. Esse momento eu fiquei gelado. Porque eu tava ali no cantinho. Eu vi ele. Eu pensei que ele me viu. Mas ele tava de boa. Tem três bones ali certinho. Deus. Nossa. Bateu na parede. Mano. Essa parede mata jogador de Brawl Stars. Hein mano. Quem joga de Mortis. Quem joga de Max. Usa acessório aí na parede. Enfim. Agora só tem três bones. Só tem a Oni. E o Juan. Eu acho que é o Juan. E tem o Skins. Pra ainda a Oni tá sendo eliminado. O Juan usou acessório. E quem ganhou a partida. Primeira vez que o Skins ganha um minigame. Oficialmente. E parabéns ao Skins que ganhou a última partida. Enfim. Essas aqui foram as últimas partidas. Então muito obrigado de coração a todo mundo que participou. E um grande salve. E um beijo no coração de todos vocês. Eu amei demais jogar com vocês. E se você assistiu o vídeo até aqui. Comente o seu Brawlie favorito. Mas esse foi o minigame de hoje. E eu gostei demais jogar com vocês. Mas é isso. Falou. Fui. Eu amo vocês. Bebe bastante água. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Transcrição e Legendas por QTers